Oi gente, tudo bem? Eu sou Thalita Lombardi, a sua blogueira de negócios. Hoje um tema que mais uma vez foi lá no Facebook, a galera mandou mensagem pra mim e tal. Thalita, como é morar longe de casa? Thalita, como é que você consegue ficar tanto tempo longe da família? Então esse vídeo provavelmente conterá fortes emoções, porque eu não sei se eu vou aguentar. Um negócio difícil de falar. E eu não posso borrar minha maquiagem que eu tô indo trabalhar. Então fica comigo hoje de falar de como é seguir os sonhos longe de casa. Eu sou Thalita Lombardi. Eu vou embora de casa porque um dia minha família vai ter muito orgulho de mim. Não. O orgulho tem que ser agora. A iniciativa sua de buscar uma faculdade em outro lugar, de buscar um emprego em outro lugar, de buscar uma melhoria pra você, um crescimento profissional, já é muito, mas é muito motivo de orgulho. E assim também é pra minha família, que sempre me apoiou nas minhas decisões de morar fora, de mudar de cidade, de mudar de emprego. Não. Na verdade, quando eu desisti de um emprego, minha família não foi tão a favor, não. Mas essa é a história pra outro vídeo. Quando a gente sai de casa, quando a gente segue o nosso sonho, que seja, ah, eu passei no vestibular pra uma cidade distante, eu fui promovida pra uma outra cidade, já é uma ousadia muito grande, né? Aqui no Brasil ainda não é comum. Lá nos Estados Unidos, na verdade, elas já são criadas pra ir morar na universidade, em outra cidade, num lugar mais longe. Eles se mudam pra faculdade. Aqui no Brasil, a gente foi criado, pelo menos lá no Nordeste, a crescer, casar, né? E ficar sempre na mesma cidade. O que tá mudando bastante, né? Primeiro morar sozinha, pra depois pensar em dar um próximo passo no casamento. O meu relacionamento com morar longe da família já vem há um de muito tempo. Porque meus pais são separados, e a minha mãe mudou pra Salvador, e meu pai ficou de uma pessoa. Então eu sempre fiquei nesse negócio de ficar mudando, e já morei em cinco cidades diferentes. Inclusive, em uma dessas cidades foi o Chicago, e vamos fazer um videozinho depois sobre o intercâmbio pra vocês. Na primeira vez mesmo que eu tive minha casa, que eu tive minhas contas chegando no meu endereço, aquele negócio todo, foi quando eu mudei pra Recife, quando eu tinha 22 aninhas de idade. E olha só que menina nova lá, morando sozinha, enquanto muitos estavam casando, né? Subindo no altar lá de uma pessoa, e eu tava indo lá morar na minha casa. No começo, na verdade, você se sente assim, ah, eu sou o dono do mundo da minha casa. Logicamente que foi por uma questão profissional. Eu saí da empresa que eu trabalhava em Salvador, e a oportunidade que eu recebi foi pra mudar pra Recife. Quando você se muda, você se muda sempre por conta de uma paixão. A paixão é quem vai falar mais alto, o amor é quem vai falar mais alto. O que que é que as vezes a pessoa sai de casa, mesmo humano de paz, pra casar? É a mesma coisa quando a gente trata de trabalho, quando a gente trata de fazer uma faculdade fora, quando a gente trata de fazer um intercâmbio. Aquela paixão, aquele sentimento, ele é tão importante pra gente, ele é tão importante que vale a pena a gente investir nisso. É uma decisão muito difícil e muito pessoal. Você vai ter que aprender a lidar com a vida sem a proteção de quem mais quer cuidar de você. Você vai ter que cuidar da vida com uma responsabilidade em triplo, e muitas vezes você não vai saber o que fazer, e pode ser até que você volte pra casa. Eu já voltei pra casa algumas vezes, não por muito tempo. Alguns motivos de mudança e de saúde da minha vida. Na verdade, tem algumas partes bem difíceis pra mim, e eu vou tentar contar pra vocês um pouco. Quando eu tava aqui em São Paulo, em Rio de Janeiro, eu perdi dois avós. Segura, peão! Segura pra não chorar, porque a maquiagem continua bonita. O meu luto é muito meu, assim, eu não abro muito o meu sentimento pras pessoas de fora. Quem me conhece, me vê essa pessoa brincalhona, mas eu tenho meus momentos de tristeza também. E esses dois momentos foram muito, muito fortes. E eu tentei me segurar e continuei trabalhando. Dentro de mim, meu coração tava muito quebradinho, assim. Porque esses dois avós que eu perdi, foi uma avó e uma avó, foram fundamentais na minha criação, assim como os outros dois que tão vivos. Tá aqui, longe, e desbravando outras coisas, ajudando outras pessoas, e seguindo o seu sonho. E a sua família, ela continuou na vida como tem que ser. Outro momento bem delicado foi o nascimento da minha sobrinha. Eu consegui vê-la já duas vezes. Quando eu vejo fotos dela engateando já, né, dela já tendo os primeiros passinhos, a gente sofre bastante. Quando eu encontro as minhas sobrinhas, as duas, a outra veio aqui recentemente, eu fico com vontade de morder, eu mostro a foto dela. Ih, que coisa linda de tia. E aí vem vários aspectos. Eu tô falando do aspecto saudade, de a gente acompanhar o funcionamento da família. E do lado de cá? O do lado de cá é... É bem complicado, pessoas. Eu tenho uma dificuldade de fazer novos amigos, porque eu trabalho demais. Ô novidade. Acontece bastante de eu passar muitos perrengues sozinha. Por exemplo, ah, fiquei doente. Fiquei doente. Passar por um momento de deprê. Daqueles momentos que você fica três dias dentro do quarto. Ou você se recupera, minha filha, levante-se aí sozinha. Ou você vai morrer ali deitada chorando, pessoa. Não tem esse negócio de chegar a mamãe e vir aqui, filhinha, dar um abraço no colinho da mamãe. Não tem isso, não. Não, você tem que ficar na deprê e falar assim, ó, tem hora de começar e é hora de terminar. Não tem esse negócio de você ficar viajando na maionese de, ai meu Deus do céu, alguém vai me salvar? Porque não vai. Você mora só. Você tá longe de casa. E aí, esse é o momento de você pensar e revalidar o que você quer pra sua vida. Por que que você foi embora? Por que que você tá tão longe? Se tá valendo a pena? Pra mim, continua valendo a pena. Eu tenho uma missão na terra. Eu tenho uma missão aqui no Brasil. Eu quero levar conteúdo empreendedor pra todos os lugares. Eu quero lançar a Jessica Rainbow e ter mais flexibilidade pra ver minha família mais vezes. Esse sonho que eu vivo, esse sonho, ele me deixa muito viva e muito certa de encarar toda essa consequência que eu tenho de dentro de casa. É a certeza. É a certeza que eu estou fazendo o que eu vim fazer no mundo. Gente, forte isso, né? Que eu vim fazer no mundo, mas é isso mesmo. Eu vim fazer isso no mundo, ser alguém que eu me orgulhe e que minha família possa se orgulhar todos os dias. Não um dia lá na frente, mas eles se orgulham hoje. E aí vem aquela parte também que é o perrengue financeiro. Morar longe de casa, você tem que comprar a sua comidinha, a sua roupinha, a sua tudinho. Eu que tenho um monte de problema de saúde, restrições, é muito caro. Porque até meu leite tem que ser sem lactose. Morar em São Paulo, ter carro, alimentação assim. A galera chama pra sair às vezes, segurar todos os meus blogs, minhas redes sociais, meus investimentos. Dá medo, dá susto. Eu tenho uma família que é de classe média e eu prefiro não pedir nada pra ninguém. Então você se manter nessa distância de eu prefiro não pedir nada pra ninguém também é doloroso. Também é muito difícil porque tudo depende de mim. Eu quero deixar uma mensagem pra você, pra algumas pessoas que moram longe de casa. Tem uma seguidora minha, que é a Camila, que me contou essa semana que tá indo embora de casa. Mantenha-se firme. Se você tem um propósito de vida, se você tem um sonho, realize ele agora. Não deixe pra depois, mas coloque sempre na balança. Porque tudo na vida tem uma consequência. Não dá pra fazer omelete sem quebrar ovos. Você vai perder muita coisa de um lado, mas você tem que fazer isso valer a pena do outro lado. Faça como se hoje fosse o último dia da sua vida. Faça com que hoje seja o dia mais importante pra você. Orgulhe-se de suas conquistas, as menores que sejam. Que seja lavar a louça e não dormir com ela suja, né gente? Que quem nunca dormiu com ela suja? Faça com que tudo que você tem seja muito precioso. Toda conquista. Tá passei na matéria? Ei, comemore, celebre. Gente, eu ganhei o aumento, eu ganhei o vale-transporte, eu ganhei qualquer coisa eu fiz. Eu realizei. Calma, segura, que agora eu quero deixar uma mensagem pra minha família. Família que eu amo tanto, que tá tão longe de mim. Eu rezo todos os dias pra que vocês fiquem bem, pra que vocês possam enxergar o trabalho que eu faço. Pode ser que essa energia eu poderia usar mais pra família, mas eu uso pra comunidade do nosso país, que são os novos empreendedores, que às vezes precisam de direcionamento, de um pouco de alegria. E eu sempre que eu tô em uma pessoa, eu tento fazer isso um pouco pra vocês. Ó, já tô aqui, boba. Eu tento estar perto, visitar a família inteira, que seja a tia-avó, sabe? Eu tento ser o meu melhor. E vocês são incríveis. Vocês me deram mais do que muita gente tem na vida. Vocês me deram muito. Eu nasci, minha mãe era atriz na época, meu pai era músico, a minha avó é empreendedora, a outra avó é dona de casa, o outro avô é empresário, o meu outro avô também coronel, né? Eu tive toda essa estrutura que eu precisava pra ser quem eu sou hoje. Eu sou um pouquinho de cada um de vocês. Eu sou um pouquinho dessa mistura maravilhosa. E agradeço muito por vocês me amarem mesmo assim. Sempre que eu puder eu vou pra casa. Se você tem algum amigo que mora longe de casa e é difícil, bota ele aqui no comentário, porque esse é um diálogo que a gente precisa falar sobre. É isso, inscreve aqui no canal, dá like no vídeo, faz o que você quiser, que agora eu não tô muito pensando em negócios. Se quiser me seguir nas redes sociais, menina executiva. E é isso, vamos pra frente, que a gente tem um mundo pra mudar. Todos os dias. Valeu.